Nasci 4h20 da manhã E aí? Nasci 4h20 da manhã E eu fiz essa música exatamente 4h20 da manhã, no dia do meu aniversário Então é uma música de aniversário Agora eu entendi o que você quer me perguntar no off Meu Deus, ela tem 18 anos Não, mas não tem problema, qual que é? É, 4h20 Gente, ela não sabe Ah, gente, não, não sei, ó Mas eu posso saber, não tem problema Acho que o mundo 4h20 Então você nasceu 4h20 Nasceu a música 4h20 E o que é ruim do que dá 4h20? Eu nasci 4h20 da manhã Entendi Eu acho, eu acho Eu acho que eu entendi, hein, gente Ai, que ódio Eu acho que eu entendi E a música é o que, de amor? É uma música de melancolia, assim É uma coisa Você tá entendendo o que? Eu acho que você não entendeu, não Que é, eu acho É, fiz a... Ai, não Enfim Fiz a música de 2670